Muito boa tarde, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso evento relacional Dias Pro, Juntos entre os Profissionais. Podem-nos acompanhar nas nossas plataformas de Facebook e Instagram do Ramerdã Portugal. O meu nome é André Amado e estou aqui para o workshop Isola e Preenche Espaço de Socos com Espuma Projectável. Comigo tenho aqui o Pedro Bizarro, Engenheiro Químico da Saudal. Olá Pedro! Olá André! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Então Pedro, diga-nos. Boa tarde a todos. Podes fazer também uma boa apresentação? Sim, portanto, o meu nome é Pedro Bizarro. Eu trabalho na parte comercial e na parte técnica da Saudal. Explicar-vos um pouco o que é a Saudal, para quem não conheça. No fundo a Saudal é uma empresa de produtos químicos, fabricante de produtos químicos. Foi fundada em 1966, uma empresa belga. E atualmente está presente em 140 países diretamente, portanto já tem uma abrangência mundial nos 5 continentes. E basicamente é uma empresa especialista em tudo que é químicos para a construção. Estamos a falar de colas, selantes, portanto silicones e todo tipo de selantes, e espumas. E esta apresentação, precisamente das espumas, isto é uma espuma que foi lançada agora recentemente no mercado em Portugal, que é uma espuma projetável. Portanto, é uma espuma bastante diferente das espumas tradicionais. E é uma espuma que basicamente, o que é que é esta espuma projetável? Basicamente é uma espuma que está pensada para fazer o isolamento térmico e o isolamento acústico em edifícios. Ok. Isto no fundo... É a grande mais-valia desta espuma, é isso? É fazer os isolamentos térmicos e isolamentos acústicos, exatamente. Isto basicamente tem havido uma tendência no mercado para termos edifícios, tanto é edifícios residenciais como edifícios comerciais, de escritórios e para aí fora, termos edifícios energeticamente mais eficientes. Ah, está bem. E no fundo, para isso, é necessário ter um bom isolamento térmico... A nível térmico, acústico... Exatamente. Então, é por aí que nasce um bocadinho esta espuma. E em que basicamente, só para explicar, em termos de isolamentos, nós no fundo podemos ter, enfim, podemos ter logo na construção, tipo um sistema de paredes duplas, que já temos um bom isolamento, podemos ter a situação, que é muito usada atualmente, dos sistemas de isolamento pelo exterior. Estamos a falar dos sistemas ETIX, que é o External Thermal Insulation Composite System, que no fundo é fazer um isolamento pelo exterior. Aquilo que atualmente se vê muito... Isso mesmo. Aquelas placas de polistireno, que no fundo é aquele esferovito branco ou azul que se coloca nas paredes no exterior, é uma das formas de fazer isolamento, mas outra forma é fazer pelo interior. Esta para exterior, não dá. Esta não é para exterior, esta está pensada para a aplicação pelo lado do interior. Teoricamente, até poderia ser usada no exterior, embora depois têm que ser protegidas, estas espumas têm que ser protegidas do sol. Mas esta está pensada claramente para aplicar pelo lado interior. Qual é a grande diferença para a espuma normal, digamos, que é a tradicional? Pronto. São de facto diferentes e se calhar até fazemos já aqui uma primeira aplicação para quem está a ver-nos perceber como é que ela funciona, no fundo. Portanto, ela vem numa embalagem que é semelhante às espumas tradicionais. No fundo, isto são espumas tradicionais. Esta ou esta aqui da marca da Axton. São as espumas tradicionais. Olha-se para ela e parece uma espuma semelhante. No entanto, quimicamente, tem bastantes diferenças. Uma primeira diferença que se vê, que traz aqui esta aplicação, esta partilha, que se retira. Isto, no fundo, é para quê? É para colocar na pistola. Isto é o que vai fazer o leque? Isto é o que vai fazer com que a espuma, de facto, saia de uma forma de leque para preencher uma área. O funcionamento disto na pistola é por pressão. Chega-se aqui, pressiona-se e a tela encaixar. Já está. Espetáculo. Teoricamente, se vamos aplicar espumas, qualquer uma... Convém as luvas? Deve ser utilizado. Os EPIs são sempre importantes. Deve ser utilizado luvas. Para esta espuma, convém também alguns óculos de proteção ou só as luvas chegam? Teoricamente, deve-se sempre proteger a pele e também os olhos da espuma. Principalmente, portanto, aqui no fundo é uma espuma projetável. Há situações em que poderemos fazer isto em paredes, mas também há situações em que às vezes fazemos no teto, que nos interessa fazer no teto. Ok. A segurança sempre em primeiro lugar. E é mesmo importante, pôr óculos, porque não vais a pingar alguma coisa que vá para os olhos. Muito bem. Então, tens de fazer isto com segurança, sempre com a luva. Sim. Se for a nível de teto, com os óculos, para a proteção, para não pingar. Exatamente. Muito bem. Para não haver aqui... Portanto, o funcionamento disto, pegar nela e agitar. Aqui a questão do agitar é tal como nas outras espumas tradicionais. Agitar normalmente refere-se à volta de 20 segundos a agitar para mexer bem. Portanto, isto de facto agita-se, está pronto. E depois mete-se na pistola. Um cacho de pistola. Fechada. Conseguimos depois ver a diferença de uma para a outra aplicada? Sim, podemos até aplicar. Se quiser, podemos aplicar a normal e antiga. Já agora, uma coisa que se deve fazer, mais uma vez, tanto nesta espuma como na outra, é borrifar a superfície com água. Isto, no fundo, para quê? Para que é que se borrifa com água? As espumas são produtos que reagem com a umidade do ar. Ao pormos água no suporte, faz com que a reação seja mais rápida e também a estrutura celular da espuma fica mais perfeita. Fica com melhor consistência. Então, aquilo que se faz, chega-se à superfície. Vou rifar. Vou rifar assim bastante. Portanto, ela neste momento está fechada. Eu normalmente recomendo sempre deitar um bocadinho num balde, antes de aplicar logo direto, deitar num balde do lixo, num saco. Uma caixa de cartão ou algo só para... O que for só para... Para acertar o ângulo do... Para acertar o caudal, no fundo. Ok. Olha, enquanto preparamos, temos aqui uma primeira questão. Só pode ser aplicado com pistola ou pode ser aplicado com uma ponteira? Já traz a ponteira? Só com pistola. Só com pistola. Esta já não é aquela que tem a ponteira para aplicar? Exatamente. Nas espumas tradicionais há, de facto, as de pistola e as manuais. Mas esta aqui só existe com pistola. A projetável só pistola. Porque tem que sair com outro tipo de força que com a manual não sairia. Ok. Portanto, isto normalmente aplica-se a uma distância. A distância... O correto serão 30 a 40 centímetros. Mas também depende um pouco da área. Se estivermos a falar de uma área grande, 30 a 40 centímetros conseguimos um bom leque. Que é para ir abrindo também mais? De 15 centímetros. O leite. Quando falamos de áreas mais pequenas, podemos aproximar mais. E... Ela agora vai expandindo. Pronto. Isto, quem conhece as espumas tradicionais? Isto, não chamas-lhe projetável, porque ela projeta-se na parede e faz a fixação à parede. Ela não cai. Ok. Uma coisa que é importante fazer é... Fazemos uma aplicação. Ok. Este bocadinho aqui que fica no bico, convém limpá-lo para que não seque aqui no bico. Então, pegamos num... Limpamos só a ponta. Num produto de limpeza. Este aqui é o DAX. Num produto de limpeza da... Um produto de limpeza, sim. Da espuma tradicional de limpar a pistola. Ele tem estes aplicadores manuais e aplica-se aqui no... E na ponta. Só aqui no bico para limpar... Para limpar este bocadinho de espuma. Ok? O que fica ao longo da pistola? Fica protegido? Exatamente. No fundo, como eu vos dizia há bocado, a espuma reage com a umidade do ar. O que está aqui dentro não está em contato com o ar, está quieto. E, inclusivamente, se fizer uma aplicação e se agora... Agora bem em fim de semana não volto a fazer aplicações, um profissional. Só na segunda-feira é que volto a pegar nisto. Posso guardá-lo assim. Ele fica durante esses dias. E fica e na segunda-feira... Sim, para o profissional é importante porque acaba por ter ali o fim de semana e depois... Na segunda-feira pode voltar a utilizar. E conseguimos ver agora a espuma tradicional? Se quiser podemos ver aqui como a espuma tradicional. Portanto, aqui o sistema é o mesmo. Agitar. Também os 20 segundos. É, aproximadamente, enfim. Aqui também já aborrifei. Já aborri foi também aqui embaixo, né? Já tem tudo. É só aplicar. E... Uma coisa que também convém ao rodar, já gosto, aqui é um pormenor, até para quem não for tão experiente. Não ir rodando assim com isto, que é para isto não ficar virado para nós. Ok. E sempre, portanto, a nível de segurança, para não disparar, por causa de algum azar... E rodamos aqui a embalagem. Rodar sempre a embalagem. Não vai haver algum acidente. E agora, a mesma coisa. Arranjar aqui um ponto. Pronto, estas espumas são espumas de enchimento que estão pensadas para preencher espaços. Tipicamente, o espaço dos aros das portas, de uma caixa de eletricidade. Mas, se estivermos a falar de uma superfície em que temos uma parede e queremos preencher aqui, não é tão fácil. Ela até poderá... Ela funciona assim, um cordão. Ok. A tendência vai ser sempre cair. Ou seja, é este mesmo efeito. A grande diferença vai ser esta. A tradicional, a espuma vai acabar por muitas vezes exceder, não é? Tem que ser em caixa fechada. Tem que estar fechado para fazer aquela massa. Esta aqui é o projeto. É projetável. E ela agarra. Ela é uma grande mais-valia. Esta aqui não se conseguiria fazer isto. Excelente exemplo. Eu até posso agora começar a ficar ali com um bocadinho de cola, até para tentar agarrar. Até para agarrar, mas não é a mesma coisa. Depois de ela ter um bocadinho de cola, às vezes vai conseguindo agarrar com alguma coisa. Mas, no fundo, é isto. Isto são espumas de enchimento que servem para preencher espaços. Esta é completamente diferente. É uma espuma de isolamento. Ok. Esta espuma já não é tão nociva, digamos. Sim. Isto é assim. Estas espumas, esta espuma, se vir aqui atrás, isto até vos posso mostrar, comparativamente uma e outra. Aqui o símbolo, certo? Exato. Esta é a nova. Portanto, elas são inflamáveis porque estão sob pressão. Ok? Portanto, isto tanto uma como a outra são embalagens sob pressão, são inflamáveis. Tem o símbolo dos perigos, que é por causa da ceia solta para os olhos ou o quê. Mas o símbolo do nocivo, que estas, que as tradicionais têm o símbolo do nocivo, esta não tem. E não tem... Não tem porquê. Basicamente não tem porque é uma espuma livre de MDI, do isocinato. Aqui não sei se vê que isto aqui está em boletas peninas, mas no fundo diz aqui 0% MDI. E o MDI, esta já é isenta de MDI. Exatamente. A isenta de MDI é o que é o que é o que é o que causa, enfim, é um dos produtos consagrados. E ao utilizar estes produtos que não são isentos de MDI, aí já tínhamos de estar completamente protegidos. Sim. Entrando nesse ponto, esse ponto é importante. Existem espumas projetáveis no mercado para fazer, enfim, por exemplo, para fazer um armazém, imagina uma cobertura de um armazém que queremos fazer o isolamento, ou as paredes de uma área bastante grande. Normalmente não se faz com este tipo de embalagens. Faz com, aí já com umas embalagens completamente industriais, que são os bidões de 200 litros, que obriga a ter máquinas próprias, em que no fundo temos dois componentes. Temos um bidão com um componente e outro bidão com o outro, que é o tal isocinato, que se misturam na máquina e que se faz a aplicação para grandes áreas. E esse sim obriga a ter equipamento completo, é um fato mesmo completo, sistema para não respirar ali os vapores, que isso sim é bastante perigoso. Ok. Então, e quando é que este se usa? Pequenas áreas? Exatamente. Esta, no fundo, está pensada para pequenas aplicações, aplicações interiores, aplicações, no fundo, em que a outra não faz sentido. Ninguém vai com um sistema daqueles de bidão de 200 litros para uma casa que seja habitada. Já que seja habitada, com pessoas, já não. Mesmo para áreas pequenas, não se utiliza. Em áreas pequenas, na moradia... O mesmo nível de sótão e tudo, convém mais este formato. Imagina, tem uma parede, até pode ser tipo 10 metros, ou o quê, mas é uma coisa pequena para si com um sistema tão complexo. E para isso existem este tipo de embalagens. Ok, é para este equipamento que se usam. Exatamente. Depois, aqui... Aqui também reparei algo aqui na embalagem, aqui da parte do passivaus. Isto... Sim, essa questão aí do passivaus, isto... O que é que é? Qual é o conceito por trás do passivaus? Passivaus é um conceito que já se desenvolveu há alguns anos atrás, que é de casas que, tendencialmente, não necessitam de... Que são energeticamente neutras. Ou seja, é o Neurally Zero Energy... Que é mais pela troca do ar. Não existir a troca do ar. Conseguimos que uma casa, com um edifício, não tenha grandes necessidades energéticas. Mas no verão não precisa de grande arrefecimento e no inverno não precisa de grande aquecimento. No fundo, isto consegue-se como? Consegue-se fazendo um bom isolamento e evitando que haja perdas de... De perda de calor do interior da casa ou entrada de calor no verão para dentro da casa. E, portanto, que todas as trocas de ar sejam controladas, E, normalmente, através de um permutador de calor, para aquecer ou arrefecer o ar, conforme estamos... Controlar ao máximo o ar, então. Exatamente. E consegue-se fazendo um bom isolamento da casa. E este produto é um dos que contribui para este tipo de tecnologia de passivaus. Ok. Então, o porquê do uso deste artigo? Qual é que é a grande mais-valia no mercado? Digamos que existem, por exemplo, balões de rocha... Sim. Todo este conceito... No fundo, quando falamos em isolamentos pelo interior, Há outras alternativas, há outro tipo de produtos que se utilizam e que são também extremamente eficazes. Existem as cortiças, existem, de facto, o lado de rocha, Inclusive, também, o XPS, o polistereno, ou o polistereno... Ou o tal esferovite, as tais placas esferovite, que são também sistemas que se podem utilizar no interior. Qual é a vantagem deste? É o facto de conseguirmos preencher bem todos os espaços. Imagine uma situação como esta, em que temos aqui umas canalizações a passar, ou que temos reentrâncias no próprio edifício. Se vamos lá com placas de outro tipo de materiais, vamos ter que fazer aqui cortes. E temos tendência a criar pontes térmicas. Isto é um dos pontos... Algo que se pretende sempre evitar neste tipo de isolamentos é criar pontes térmicas, que é haver uma descontinuidade no isolamento. Ou seja, aqui no mercado, por exemplo, calando rocha, não ia ser tão produtivo, ia ter que estar a fazer os cortes... Exatamente, iria sempre ter ali zonas de... Quando temos este tipo de reentrâncias, teríamos ali algo mais dificuldade em conseguir um isolamento contínuo. É que, por exemplo, até para um profissional, a nível de ser mais produtivo e até compensar, este acaba por ser muito mais rápido do que estar a fazer pelo trabalho calando rocha. E depois evita a questão dos cortes, de andar ali com medições e tudo isso. Isto, no fundo, para vos mostrar aqui, numa situação em que fizemos em liso, mas numa situação em que temos aqui uma reentrância. Portanto, voltar outra vez a agitar. E chegamos aqui. Muito bem. Só aqui, para quem está a ver, pode colocar as suas questões. Estão à vontade, para nós também respondermos aqui em direto. Este conceito, até para profissionais, é uma grande mais-valia. Do que eu vejo, ou seja, as zonas, tudo que seja as zonas mais difíceis, a espuma consegue entrar, então. Exatamente. E faz toda essa proteção. E faz toda esta proteção. Fazer todas este preenchimento. E atenção, estamos aqui a aplicar uma camada, depois poderemos sempre aplicar uma segunda camada. Ok? Quanto tempo é que fica a secar, mais ou menos, a camada? Se quisermos aplicar uma segunda camada, e por exemplo aqui, como temos que preencher uma espessura maior, convém aplicar depois uma segunda camada. E normalmente convém esperar ali uma volta de uns 30 minutos, entre uma primeira e uma segunda, e uma segunda aplicação. Nós, por acaso, já tínhamos aqui uma camada? Sim, agora para se ver... Só para ter aqui uma noção, se calhar. Para se ver como é que a embalagem... Que faz este efeito aqui esponja, o objetivo é mesmo isto? Exatamente. Qual é que é essa mais-valia para fazer este efeito? No fundo, aqui por exemplo, aplicamos duas de mão. Isto foi aplicado já há alguns dias. Mas, aplicou-se uma primeira de mão, depois aplicou-se uma segunda. E isto é o aspecto como ele fica depois de estar seco. Em que vocês veem que ela é completamente esponjosa. Isto no fundo tem a ver com o facto de ela ser esponjosa, tem a ver com estas características de isolamento térmico e isolamento acústico. Este efeito esponja, não sei se conseguem perceber. Isto, para quem conhece a espuma tradicional, as espumas tradicionais não fazem nada disto. A espuma tradicional é mais rígida. E o porquê que isto faz este efeito? E não fica estático? Pronto, lá está. A formulação é diferente. Tem precisamente este efeito, que é o que lhe dá as características de isolamento térmico e isolamento acústico. E na parte acústica, isto é importante. A questão, aliás, nós conhecemos, na parte dos materiais acústicos, tem sempre aquela componente esponjoso, tal como este. É porque não estamos só a falar de isolamento térmico, às vezes a gente está a falar do isolamento térmico, mas há também aqui a componente acústica que é bastante relevante neste produto. E este efeito irregular, isto é normal, certo? Todo este efeito irregular. Sim, este efeito, no fundo, fica, isto no fundo, depois de fazer este tipo de aplicações, isto depois pode ser sempre, há aqui várias situações, se for uma zona tipo um, imaginem, dentro de um, uns arrumos, podemos deixar ficar assim, ou podemos, pode depois ser revestido com algo por cima, para lhe dar um acabamento só, ou para ter para uma casa, ok? E este depois também dá para fazer os acertos, às vezes, de algum espaço, fazer o corte. Também se pode acertar, depois acertar, fazer o acabamento. Com um instrumento cortante, consegue-se cortar o excesso para regularizar. Se calhar, recapitulando as regras, as regras corretas da aplicação da esponha, até podemos utilizar e fazemos aqui. É, borrifar com água, por exemplo, olha, aqui nem sequer borrifar, mas a questão de aplicar um pouco de água, ok? Vamos fazer aqui neste. Esta questão aqui dos tubos também não é inocente, no fundo a questão dos tubos são situações que podemos ter em casa, até tubos de água, às vezes, descoamentos, em que às vezes faz barulho, o facto de pormos isto também ajuda a insonorizar a parte do... Também protege, no fundo. Exatamente, porque fica ali tapado para não ver tanto o ruído. Pegamos na espuma sempre a questão do agitar. E depois conforme o leque queremos... Deixa-me só. Conforme o leque queremos, pôrmos um pouco mais distante. Isto normalmente faz ali à volta de uns... O leque consegue-se atirar uns 15 centímetros. Canalização e aqui é como se tivesse uma torneira, algo extrair, ou seja, é como se depois pudesse fazer aqui essa montagem. Podemos deixar, imagino que temos uma canalização, queremos ter aqui acesso à torneira, podemos fazer o isolamento de toda esta parte aqui e deixamos esta parte de fora. Isto em termos de aplicação... Estava-se a falar das regras corretas. Sim, já agora fazemos o recapitular. Acho que é interessante. Se eu aplicar, devo aplicar um máximo mais ou menos de... Entre um a dois centímetros, dois centímetros e meio em fresco. Ele depois vai, se se vir aqui, ele depois vai expandir. Ele expande mais ou menos para o dobro. Ou seja, se eu aplicar mais ou menos um centímetro, ele depois vai passar para dois, depois de expandir. Ok? E eu devo aplicar. Também não devo aplicar muito mais do que dois, dois centímetros e meio. De cada vez. Lá está. Se quiser uma segunda vez, depois faço, se passar de meia hora... Ou seja, se for só uma aplicação, podemos dar mais? Ou convêm sempre as duas aplicações? Não, pode ser só uma. Posso precisar, posso querer só fazer uma aplicação, mas convém é que não faça mais do que... Entre um a dois centímetros e meio. E normalmente até o que se refere é não mais do que três passagens, no máximo três passagens. Imaginem. Eu pego aqui. Aplico. Posso aplicar a segunda vez. Se quiser, ainda posso uma terceira, mas não mais do que isso. Ok? Se quiser, posso voltar aqui atrás, mas também não é estar a passar a luz. Não é que estamos a passar constantemente. É, exatamente. Não é voltar outra vez a passar mais três, quatro vezes. Não. E conseguimos então tapar tudo o que é zonas mais complicadas, que há com lã de rocha e coisas assim. No fundo conseguimos aqui os tubos começam a ficar tapados e depois mudamos-lhe uma segunda para acertar mais... E damos também essa proteção. Como no fundo aqui temos os tubos salientes, precisamos depois de dar um pouco mais de espessura e aplicamos depois uma segunda vez. Ok. Tem só aqui uma questão. Importante. Antes que me esqueçam. Na segunda vez, borrifar outra vez com água. Imagina, quando passou meia hora, quando eu digo meia hora, pode passar mais. Atenção. No mínimo é que convém deixar meia hora. Por exemplo, aqui não borrifarmos e está uma estrutura semelhante. Mas o facto de borrifarmos faz com que ela ajuda a expansão e ajuda também a ganhar mais consistência. Mas, portanto, ao aplicar a segunda de mão, depois aplicamos a água outra vez, por cima da espuma que lá está, e aplicamos a segunda de mão. Bom, aqui então, queria saber se a espuma normal pode ser aplicada no exterior e se é resistente à água. Espuma normal. A espuma normal pode ser aplicada no exterior. Ela é resistente à água no sentido de não é afetada pela água, mas atenção, não confundir isso com um produto de impremiabilização. Eu não consigo aplicar uma espuma normal, nem uma normal nem esta, e ela resiste à água. A água cai aqui e não ataca à espuma, mas com isto não podemos dizer que temos isto impremiabilizado e que a água nunca pode passar. São coisas diferentes. Ok. Ou seja, pode apanhar com água, mas o fundo não fica totalmente com efeito de impremiabilização. A água pode cair, que não a destrói, mas não se pode dizer que seja um produto de impremiabilização. Vamos usar como um produto para proteger como impremiabilização. Sendo que quando aplicamos uma espuma, seja esta ou seja outra, em exterior, tem sempre que ser protegido dos raios ultravioleta. Portanto, tem sempre que ser pintado, pode ser pintado, uma tinta normal é suficiente para proteger. E depois nós temos uma gama vasta com várias espumas. Exatamente, inclusive em termos de produtos de proteção, até existem produtos impremiabilizantes, nós temos uma gama que é o HidroBlock, o HidroBlock Wet, em que pode ser aplicado nisto e aí sim já faz uma impremiabilização em que aplicamos um produto que o pinta, proteja dos ultravioletas e ao mesmo tempo impremiabiliza e assim já não entra água. Aqui, a nível de espessura, isto tem a ver, por exemplo, com a zona do país, podemos ter espessuras diferentes, com a zona que faça mais frio, mais calor, isso também é ajustável? Essa questão é importante. Portanto, esta espuma tem uma resistência térmica que é de 0,036 watts por metro e por grau Kelvin. No fundo, isto é uma resistência térmica que é semelhante, por exemplo, a uma lade rocha, ao EPS tradicional. Depois, nós, consoante as diferenças de temperatura que são expectáveis, que existem, isto é que varia ao longo do país, conforme as diferenças de temperatura que possamos ter, é que podemos precisar de mais espessura ou menos espessura. Por exemplo, aqui estamos em Lisboa, normalmente a espessura que se recomenda anda ali entre os 2 e os 4 centímetros de espessura. Quando vamos ali para a minha terra, mais para a zona norte... Mas no norte do país já acaba de ser um bocadinho mais frio. Já é preciso de um bocadinho mais de espessura, já são 4 a 6 centímetros. Depois, em situações mais extremas, se formos para a Serra da Estrela, já estamos a falar normalmente em 1.8 centímetros. Ok. E que é fácil fazer isto. É isso que dá a ver, porque rapidamente isto vai expandir e vai fazer estes centímetros. Exatamente, nós no fundo aqui, como aqui há pouco, já temos aqui, sei lá, 2, 3 centímetros, talvez, se calhar aplicamos mais ou menos 1 centímetro e meio. Quando fizemos a primeira aplicação, aplicamos para 1.5 centímetro e meio, portanto, ele já cresceu para o dobro. Acho que cresce mais ou menos. Sim, nota-se logo aqui uma grande diferença. Aqui, algo depois fundamental, que acho que é importante também passarmos agora à parte da limpeza. Acho que também é importante fazer aqui uma breve explicação. Já percebemos aqui a ponta, temos que limpar. A questão da ponta é importante, no fundo, antes que ele seque, que é fácil, a gente aplica isto e ele sai logo, imediato. E se, por acaso, alguém ao projetar, sujar outros espaços? Imagina. Por exemplo. Já. Há vontade. Apliquei aqui, e aí, não era algo que eu queria aplicar. Numa fase inicial, em que isto ainda está fresco, eu até consigo fazer isto facilmente. Chego aqui, ele se sai diretamente. E limpa bem. Com o mesmo que limpa a pistola. Até na roupa e tudo, quando estiver fresco, consegue-se, como é sempre evitar, mas consegue-se, o fresco consegue-se. Depois de seco, é que já é diferente. Atenção, quando andamos a falar depois de seco, existem uns produtos próprios, uns limpadores de espuma seca, que no fundo são uns produtos tipo em pasta, que se aplica em cima da, aplica-se em cima da espuma, e eles vão atacando a espuma lentamente, e depois acaba por se conseguir raspar. E aí já consegue. Porque sim, porque eu reparei que ela acaba por fazer aquele efeito de cola e agarra, é ser mais complicado, às vezes se fica de uma roupa e tudo. É, depois de seco é sempre mais complicado. Mesmo nas mãos, às vezes quando fica nas mãos, por exemplo, é aquele esfarelado que não há um pouco mais a sair. Ok? Limpeza então? Portanto, isto em termos de limpeza da espuma quando cai fora ou quando em fresco ou em seco. E depois temos a parte da limpeza da pistola propriamente dita. Em que basicamente, imagino que agora não vamos utilizar isto tão cedo. O que é que se faz? Temos que retirar, normalmente, sempre fechar, fechamos, retiramos, convém ter o cuidado de limpar aqui também no bico para que não seque aqui. Portanto, o que é que fazemos? Fazemos isto. Pode mostrar. É muito fácil, o detalhe aqui é um bocadinho de solvente e ele limpa logo de imediato. Aqui é semelhante às espumas tradicionais. Não sei se conseguem ver. Isto é feito e pronto, e faz logo a limpeza total. Temos também aqui, aqui é semelhante, como se fosse aquele bocal, também chegamos aqui, convém limparmos isto. Pronto. E não fica nada no cano? Aí temos também que limpar, mas aí já se limpa enroscando isto. Às vezes se o bico se sujar, também se pode aplicar aqui no bico, para manter a espuma, a pistola limpa. E temos que limpar aqui. O que é que se faz? Portanto, o limpador tem este aplicador para poder aplicar como estivemos a fazer agora, ou pego nisto e enrosco aqui. Ok, tem o mesmo encaixe como o da espuma. Exatamente. Rodar sempre a lata. Encaixe, está fechado. Abrimos. E desperdiçamos, deitamos. Vai ainda sair um bocadinho de espuma. E daqui a um bocado já só sai solvente. É isso que não conseguem ver. Mas, basicamente, agora já... Vamos mostrar. Já só sai solvente. E, no fundo, com isto fazemos a limpeza do que está dentro da pistola. E, pronto, a pistola está pronta para usar uma próxima vez. Espetacular. Conseguimos fazer aqui um pequeno resumo de toda esta aplicação. As grandes mais-valias. Sim, pronto, em termos de resumo, pronto, é perceber bem para que é que serve a espuma. Portanto, no fundo, estamos a falar não de uma espuma de enchimento, mas sim de uma espuma de isolamento térmico e isolamento acústico. Ok? Isso é fundamental. Ok. Em termos de onde é que deve ser aplicado. Estamos a falar de aplicações pelo interior, sempre pelo interior, e em espaços, tipicamente, exemplos de onde isto é utilizado. Lá está, os sótons, uma aplicação num sótão, que normalmente são, às vezes, até são acréscimos que se fazem numa casa, o isolamento não é tão bom. Fazemos a aplicação no sótão, seja na parede, seja nos tetos. Às vezes, umas zonas de acesso mais difícil, alguém que precisamos fazer um isolamento, isto é fácil de aplicar. Uma parte importante, às vezes podemos ter num teto, temos umas zonas metálicas, ou umas zonas que têm tendência a criar condensação. Isto acontece muito. Temos uma casa que está mais ou menos aquecida, há uma zona mais fria, onde a água, em contacto com a zona fria, condensa, fica líquido, e depois está ali até a pingar, às vezes, a molhar aquela zona. Com isto, nós aplicamos isto nessa zona e deixa de haver condensação. Porquê? Porque deixamos de ter aquela diferença de temperatura. Isto é muito usado para... E chega? Chega a utilizar este... Chega-se completamente. A partir do momento em que pôrmos aqui a espuma, deixa de haver aquela diferença de temperatura e a condensação já não se dá aqui nesta zona. Garantidamente. Mas tudo que seja rachas assim mais estreitas e tudo, nunca é este material que utilizamos? Estamos a falar do quê? De fissuras. Por exemplo, fissuras, por exemplo. Sim, pronto. Aí já há outro tipo de produtos. Pode também, se a fissura for suficiente para se conseguir aplicar o produto, até se consegue utilizar este tipo de produto. Depende um bocadinho aí da fissura. Depois também há outro tipo de produtos, outro tipo de selantes. Se formos com coisas mais fininhas, em que se utiliza outro tipo de produtos, estamos a falar já de outro tipo de selantes. Ok. Muito bem, muito bem. Então aqui também a grande mais-valia é até pelo... é o não ser nocivo também. Acho que isso é importante a nível de segurança. Pois a questão que isto tem de inovador é conseguirmos fazer uma espuma projetável sem a questão do MDI, sem a questão do nocivo. Ou seja, poder ser utilizado por... Seja pelo particular, seja pelo profissional. Seja pelo profissional que vai fazer uma reabilitação, pode utilizar isto. É importante também explicar uma coisa. Imagina que um profissional vai e vai fazer o isolamento térmico da parede e vai utilizar a sala de rocha. E utiliza, tem uma parede lisa, aplica ali os sistemas tradicionais. Isto funciona como um complemento para esses sistemas. Porquê? Porque há sempre as zonas de uniões e que é que depois, para evitar as tais pontes térmicas, que se consegue aplicar este produto nessas zonas à volta. Portanto, isto acaba por ser um complemento também aos sistemas de isolamento tradicionais. Que é também, a grande mais-valia, o dar para essas zonas difíceis, no fundo. Exatamente. Sim. O facto de conseguirmos fazer o tal preenchimento de zonas que são reguladas. Então, as grandes mais-valias deste produto, então, cabe por ser para zonas difíceis, o isolamento térmico e acústico e também não ser nocivo. São aqui os grandes três pontos fundamentais. Eu diria que sem escolhermos isso. Penso que temos aqui só mais uma questão. Não. Não temos. A questão lá da... Por exemplo, da próxima... Para a esfuma normal, esta já respondemos. Aqui a esfuma normal, para o exterior, não. Há outras coisas próprias. Ou seja, não é resistente... Lá está. Pode ficar no exterior... Não dá para imprimilizar. Exato. E tem que ser protegida do sol. O importante é que não fique exposto ao sol. Os poliuretanos, em geral, este tipo de poliuretanos, ao sol, depois vão-se degradando com as ultravioletas. Ok. Penso que... O que é que acha, Pedro? Tudo ok? Mais alguma dica? Quero dar aqui, principalmente, para a parte profissional. Não sei se quer dar alguma dica. Pronto. Isto, no fundo, para um profissional, qual é a grande vantagem? É conseguirmos... Boa, Pedro. Conseguirmos ter... Aqueles profissionais que utilizam o sistema com os bidões 200 litros, com o equipamento próprio... Sim. Tem o seu espaço, mas não havia solução para o profissional de remodelação, que vai fazer uma remodelação numa casa, não tinha solução de fazer um isolamento térmico e acústico com este tipo de produtos. E com isto consegue. Consegue-se fazer de uma forma simples. Uma coisa que não questionei, por exemplo, uma embalagem destas dá para mais ou menos para quando? Por exemplo, para um sótão, o que é que nós temos que ter? Acho que também é importante até a nível profissional. Claro. Isto, se eu aplicar... Se eu aplicar mais ou menos aqueles tais entre 1 a 2 centímetros, ou os tais 2 centímetros e meio, portanto, uma camada, tal uma camada, eu consigo mais ou menos fazer um metro quadrado. Aquilo corretamente é um metro quadrado, dá-lhe a tal espessura de... Que depois de expandido, aquilo vai ali aos 2 e tal centímetros de espessura. E, portanto, cada embalagem faz mais ou menos isto. Claro, isso depende um bocadito da... Da espessura que aplicamos, no fundo. Ok. Temos aqui uma questão. Isto como é que é em direto. Serve para casas modelares? Esta questão é importante. A questão das casas modelares. Também é uma área que, ultimamente, tem disparado a quantidade de casas modelares. Sim, o mercado que tem disparado. E o tipo de casas modelares já não é... Nem sequer é só aquelas casas de madeira que havia antigamente, agora há uma série de soluções. É uma aplicação típica nas casas modelares para fazer este tipo. É possível, então. Perfeitamente. Perfeitamente. Muito bem. Penso que temos já aqui outra. Agora temos aqui mais umas questões. Então, se agora quiser fazer a manutenção daquela tubagem, como retirar a espuma? Pronto. Se precisar de retirar, consegue-se? Tem que, de alguma forma, cortar. Vamos ter que... Ok. Tem que mesmo raspar... Com um x-hato, consegue-se pegar aqui no x-hato? Ela é módulo. Se eu chegar aqui com um x-hato, eu consigo cortá-la. Ok? Isto até... Prontos. Podemos fazer. Sim, sim. É fácil o corte e fácil de tirar. Eu consigo chegar aqui, corta, e no fundo, e já tem acesso à canalização. Depois, como é que refaz-o? Volto outra vez a aplicar. Se agora é problema, é só o... É, exato. A chegar lá, borrifar antes e voltar a aplicar. Pode-se fazer essa renovação também. Exatamente. E pode-se fazer as vezes que for necessário. Claro, convém que seja nas zonas onde só se mexe esporadicamente, claro. Muito bem. Temos aqui mais uma. Então, tenho o apartamento junto à praia. Qual o melhor isolamento interior para colocar na parede para evitar a entrada de umidade e frio? Junto à praia. É complicado, não? Junto à praia, no fundo, temos mais diferenças de temperatura e temos também a questão das umidades. No fundo, este tipo de isolamento funciona, atenção, como funcionam os outros que falávamos, as lãs de rochas e por aí fora. Este aqui, como lhe digo, é uma alternativa a esses. Mas aí pode ser utilizado qualquer um destes isolamentos. Além, não esquecer, existem sempre os isolamentos pelo lado exterior também. Nos casos em que seja aplicável. Ok, e também temos outra gama também. Sim, existe outro tipo de produtos. Temos aqui mais uma. pode-se espalhar o produto alisando? É possível fazer o acabamento liso? Não se consegue fazer completamente liso. Muito obrigado. As questões estão todas a aparecer agora de momento, aqui nesta parte final. Muito obrigado por estarem a participar. Continuem. Coloquem as vossas questões porque se não respondemos também agora em direto, vamos responder posteriormente. No fundo, se quiser deixar um acabamento, isto fica sempre com algumas irregularidades, ok? Estas irregularidades ficam aqui. Se eu quiser deixar um acabamento mais liso, eu posso sempre, em sempre, cortá-lo. No fundo, fazer aqui um acerto. Tem que deixar secar e fazer... Exatamente. Depois de seco, fazer-lhe aqui um corte, não é na altura em fresco. Agora em fresco, se eu lhe tentar mexer, ele ainda está, ainda não secou. Ok? Aqui, a partir do momento em que está seco, eu consigo, eu posso cortá-lo facilmente. Ok? Depois é fácil, é só deixar secar, deixar secar, fazer-lhe o acerto conforme quer retirar aqui os excessos. Espetacular. Ok. Se as espumas são atacadas pelos UVs, que isolante podemos utilizar para pintar? Para proteger. Para proteger. É como vos digo, no fundo, para proteger estas espumas, elas são... as tintas agarram, sem problema, uma tinta acrílica, qualquer agarra, se além de proteger dos ultravioletas, nós queremos ter aqui um efeito de imprimibilização que a água não passe, que nos interessa, apá, eu também não quero que a água passe. Com uma tinta, uma tinta não é um produto de imprimibilização. Existe um produto que temos na gama, que é na gama HidroBlock de imprimibilização, que é um HidroBlock wet, que está pensado precisamente para isso. Aplica-se aqui em cima da espuma e aí sim faz a imprimibilização. Aliás, esse produto é usado também até para a imprimibilização de coberturas, de edifícios e pode ser usado para pintar, entre aspas, no fundo, para aplicar aqui uma camada sobre a espuma. Espetacular. Já agora uma coisa que há pouco não referi, que é este tipo de espuma, em que materiais é que agarra? Uma pessoa pode pensar, de repente tenho lá, tenho aquele embutão ou tenho aquilo já de uma parede pintada, onde é que isto agarra? Os poliortanes agarram praticamente em todo tipo de materiais, não há aqui grandes limitações. Cuidados que é preciso ter, limpar antes, aqui não limpamos que estava limpo, mas limpar antes. O limpar antes é limpar, mas também não é preciso, se houver ali uma sujidade qualquer que está encardida, completamente agarrada, que está presa, que não sai, aplicamos por cima que não tem problema nenhum. Sem problema. Desde que esteja bem agarrada, o perigo é sempre partículas que estejam soltas. E a gente aplica em cima de algo que depois está solto e isso sai e aí já temos um problema. Já é diferente. Claro. Limpar sempre bem o espaço, colorificar e... Exatamente, e aplicar. E agarra praticamente em tudo que é material, seja metal, seja botão, seja madeira... O que for, ele acaba por agarrar... Praticamente todo tipo de materiais. Mais uma questão, então, tenho um roupeiro onde tenho umidade, posso usar este produto? Pode. Se a umidade vamos lá ver, a umidade é um bocadinho diferente e ele tem que se tentar perceber onde é que vem a umidade. Se a umidade tiver havido detrás, do exterior, aplicamos este produto, mas a umidade vai continuar a entrar. Ok? Portanto, isto não lhe faz uma imprimibilização dessa zona. É um bocadinho de perceber. se for a questão da condensação, porque às vezes acontece os roupeiros nos quartos, temos a questão da respiração, das casas de banho e a umidade no ar. E às vezes condensa precisamente em roupeiros por causa das tais questões das pontes térmicas. Sim, sim, sim. Temos zonas, às vezes assim, junto aos cantos do quarto, ou dentro dos roupeiros, onde as temperaturas são mais baixas e aí há a condensação e depois começam a formar-se os velores e por aí fora. Aí sim isto resolve. Ok? Porque evita essa diferença de temperatura. Ok, espetacular. Acho que não temos mais questões. Pedro, muito obrigado. Eu até agradeço. Obrigado por teres vindo. Obrigado por esta apresentação espetacular. Obrigado, André. Acho que as pessoas ficaram muito mais lucidadas de tudo o que é espuma projetável. Da vossa parte, muito obrigado por acompanhar. Continua a acompanhar no Facebook e Instagram do Vamerlan Portugal. Nós vamos continuar com estes dias dos profissionais. Por isso, junto-se a nós. Muito obrigado. Já a seguir, dicas para uma casa, uma smart house. E aí Obrigado.